Música Você já parou para pensar em como a internet afeta as relações jurídicas hoje em dia? Pois é, o importante ramo do direito é o direito internacional privado, um conjunto de normas que busca resolver o conflito de leis no espaço, entre países diferentes. Com o crescimento da acessibilidade e dos negócios online, algumas práticas ficaram cotidianas, tais como fazer compras em um site chinês, alugar um servidor na Alemanha ou utilizar um streaming de música com um site hospedado nos Estados Unidos. Essas facilidades também acarretam novas implicações jurídicas. Por exemplo, se você brasileiro decide processar um provedor de aplicação que tem sede nos Estados Unidos e servidores na Finlândia, qual o país competente para julgar a sua ação? E qual a lei deverá ser aplicada? A do Brasil, dos Estados Unidos ou da Finlândia? O direito internacional privado tem se atualizado com o objetivo de atender também os conflitos com origem na internet. Afinal, por ser descentralizada e não depender de um único organismo ou país para funcionar, a internet rompe as tradicionais fronteiras territoriais e nos faz repensar o mundo e as formas como se dão as interações humanas. Mas como a Europa, Estados Unidos e Brasil lidam com conflitos de jurisdição e lei aplicável? Nos Estados Unidos, não existe uma centralização e organização dessas matérias. Na Constituição Americana, a 14ª Emenda garante o direito ao devido processo legal e a proteção da lei àquelas pessoas em seu território ou jurisdição. Além disso, os Estados desenvolvem suas regras com a formação de precedentes judiciais, como o típico do sistema de common law. Mais recentemente, dois novos julgados passaram a apresentar regras alternativas, sendo mais relacionados aos conflitos originados na internet. A chamada doutrina dos efeitos verifica onde os efeitos provocados foram sentidos. Ou seja, essa visão busca soluções com base em onde o dano foi sofrido. Já a regra do caso CIPO estipula uma escala de interatividade. Tal regra estipula um espectro diretamente proporcional à natureza e qualidade da atividade comercial conduzida via internet. A doutrina clássica para afirmar a jurisdição nos Estados Unidos é conhecida como a de contatos mínimos. Para que seja possível mover uma ação, o réu deve ter uma relação mínima com aquela jurisdição. Essa posição busca, então, o local mais adequado para o julgamento da causa, onde haveria uma maior conexão. Quanto à temática da lei aplicável, nos Estados Unidos há grande defesa da liberdade das partes, para pactuar do modo que preferirem. Assim, as cláusulas de lei aplicável são amplamente reconhecidas nos contratos civis, apesar de não haver legislação central ou amplamente empregada por todos os Estados. Na União Europeia, quanto à eleição de foro, o Regulamento 1215 de 2012 estabelece a jurisdição competente para diferentes tipos de situações que podem ocorrer tanto na internet quanto fora dela. Com relação à lei aplicável, os regulamentos Roma I e Roma II têm como função definir qual lei deverá ser aplicada, tanto para a elaboração de contratos quanto para as resoluções de conflitos. Na América Latina, o Brasil se destaca em matéria normativa para resolução de conflitos na internet. Aqui, o Marco Civil da Internet e o novo Código de Processo Civil apresentam regras sobre eleição de foro e regras de conexão. No novo CPC, reconhece-se no Brasil a eficácia de decisões obtidas em outro país. Mas esse código admite as hipóteses de competência exclusiva, em que somente poderá reconhecer da ação a justiça brasileira. Além disso, o novo CPC não admite que a autoridade judiciária brasileira processe e julgue uma ação quando houver cláusula de eleição de foro em contratos internacionais. Já o Marco Civil inaugurou a regra de que são nulos de pleno direito as cláusulas contratuais que violem a garantia ao direito à privacidade e à liberdade de expressão. Bem como aquelas que, em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do Foro Brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. Isso quer dizer que, caso coletem, usem ou guardem dados, provedores de acesso, conteúdo ou aplicação ficam sujeitos à jurisdição nacional, não importando se tenham sede em outro país. Ou seja, a tecnologia tem alterado também o direito a passos cada vez mais largos. É preciso se adequar para atingir uma regulação melhor e mais capaz de pacificar os conflitos, sejam eles online ou não. Se você tem interesse no tema, se inscreva no canal e acompanhe o Iris nas redes sociais.